Oi galerinha, meu nome é Francisco, meu é Jefferson, eu tô aqui com a minha irmã na câmera Pessoal, nós estamos com um canal novo agora no YouTube que chama Os Três Amigos Deve ter vários, mas o nosso é novo E a gente vai estar postando coisa nova, mas por enquanto a gente é iniciante Então se inscreva, vai compartilhando, deixe seu like e aguarde que vem novidade É isso aí, falou!